Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ana do Aligone Gente, hoje o vídeo vai ser o jogo do momento Among Us na vida real Só que hoje vai ser o segundo mapa O que nós fizemos é o primeiro mapa Nós fizemos lá no colégio ético, onde eu estudo O colégio ético aqui de Londrina Foi um jogo muito legal Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui Vai lá assistir E hoje vai ser o segundo mapa Como eu disse para vocês Só que vai ser aqui no Espaço Levanta-se, gente Vai ser muito legal, então fique ligadinhos Olha, aqui, gente É um espaço maravilhoso para a sua festa O Espaço Levanta-se Tem diversos riqueiros Aqui a diversão é garantida Então venha para a sua festa Aí você me ver bem Mais Ana Clara e o Covid Gente, aqui no Espaço Levanta-se Eles são um dos todos os cuidados E já está liberado Fazer festa em buffet Com todas as normas de segurança E os Amonguos de hoje Vai ser o nome do Muto Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Muto O meu amor vai estar aqui embaixo E eu vou ser o Amongu azul A minha amiga, Agatha Oi, gente Eu sou o Amongu roxo E o irmão do seu amor vai estar aqui em cima Minha amiga Maria Clara Oi, gente Meu nome é Maria Clara E o meu amor vai estar aqui em cima E eu vou botar aqui em cima Maria Luisa Oi, gente Meu nome é Maria E o meu amor vai estar aqui em cima E eu vou botar aqui em cima E eu vou botar aqui em cima E eu vou botar aqui em cima Oi, gente Eu vou botar aqui em cima E 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 eu vou botar aqui em cima Amém. Eu saí do banheiro e ele tem que cortar o seu filho, mas só os dois do banheiro. Só que eu entrei logo que você saiu, ela não acha que me te curteu. Eu entrei e já não cortei. Pode ser que você não cortei. Eu vi ela fazendo o seu filho. Só uma hora que eu entrei no banheiro. Mas você saiu rapidinho, você saiu rapidinho. Logo em seguida eu fui passar no cartão, passando com ela e ela morreu. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Calma então. Quem vai botar no marido? Eu e você aqui. Alguém vai botar no marido? Você vai botar no marido? Você vai botar no marido? Eu vou desistir. Ela. Ela. 7, 2, 1, 2, 1. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.